Em cima, como o Redentor, sua bênção Francisco nos trai, coisa linda, mais um raio de luz, esperança de amor e de paz, segura, 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 vem, abre os braços, como o Redentor, sua bênção Francisco nos trai, mais um raio de luz, esperança de amor e de paz, fechou as mãozinhas, de amor e de paz, com música, com música, solta a música, balé, cadê vocês comigo, vocês comigo, vai, vai daí que eu vou daqui, vai, aqui ó, ho, 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 mais uma vez, ho, 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 meninos pra si, vamos nali, nali, comigo, seja bem-vindo, bem-vindo em nós, que coisa boa ouvindo uma voz, é uma alegria poder te encontrar, ho, 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 de novo, Falo por mim e por nossos irmãos, falo do fundo do meu coração, o meu sorriso é tudo de bom, oh, oh, tudo de bom, vem, abre os braços como o Redentor, sua bênção Francisco nos trai, mais um raio de luz, esperança de amor e de paz, vem, abre os braços como o Redentor, sua bênção Francisco nos trai, mais um raio de luz, esperança de amor e de paz, de amor e de paz, de amor e de paz, Hô, ho, 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 madeira, rola so inom capacabonha, hoch, hoch, lá em cima, põe,cık, mais uma vez, hoch, hoch, agora aqui, hoch, 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 mais uma vez, Gráucia. volve, czu. Seja bem-vindo, bem-vindo em nós, O que faz à toa ouvir tua voz É uma alegria poder te encontrar De novo! Fala por mim e por nossos irmãos Fala o fundo do meu coração E meu sorriso não é tudo de bom Tudo de bom! Vem, abre os braços como o Redentor Uma bênção, Francisco, nos traz Mais um raio de luz, esperança de amor e paz Vem, abre os braços como o Redentor Uma bênção, Francisco, nos traz Mais um raio de luz, esperança de amor e paz Segure, Lima! Vem, abre os braços como o Redentor Uma bênção, Francisco, nos traz Mais um raio de luz, esperança de amor e paz Agora, vem comigo, vem, vai, vai, vai Ho! 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 De amor e de paz Parabéns, meus bichos! Parabéns! Agora! Agora a gente pode dizer que uma da igreja dançou Para tudo! Para tudo! Você quer parar toda hora! Agora! Não para, não! Continua! Aplausos para os bichos Ah, é? Representaram, Diego! Representaram! Vai! Tchau! 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 Tchau!